São Vicente, o projeto permite a portadores de necessidades especiais a prática do futebol de salão. Leonardo, ou Léo, como é chamado pelos amigos, é autista e possui baixa visão. Mas isso não é nenhum obstáculo para que ele possa praticar o que mais ama, o futsal. O esporte trouxe diversos benefícios. Até em relacionamento com as pessoas, que não era muito assim de ter muitos amigos. E o futsal para mim me ajudou em tudo. Também me ajuda a esquecer os problemas que eu tenho em casa. E é um grande treino. Não sei o que seria de mim sem esse treino aqui. Há três anos, a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer oferece de graça aulas de futsal inclusivo. São deficientes auditivos, autistas, portadores de síndrome de Down ou com outros problemas motores. Mas toda dificuldade é esquecida, sobrando espaço apenas para o desejo e a vontade de superar qualquer limite. A prática do futsal ajuda no desenvolvimento desses jovens. E além dos benefícios que o esporte traz, ele também promove a inclusão social. A gente tem algumas estratégias, algumas adaptações que fazem com que todos sejam incluídos. Aqueles que têm uma mobilidade mais reduzida, a gente procura fazer que todos toquem na bola para se chegar ao gol. A gente tem algumas estratégias também de fazer alguns educativos, de jogar com a mão deles uma amarrada no outro. Que um consegue acompanhar o limite do outro. E o diferencial daqui é que eles podem trazer um amigo, um colega, um irmão, para estar fazendo parte do treinamento. Então eles se sentem mais à vontade. Então, assim, algumas estratégias que a gente tem que fazem com que eles gostem tanto disso aqui, porque eles se sentem bem acolhidos. A Luísio tem deficiência intelectual e o esporte é uma maneira de melhorar vários aspectos. O futsal, ele trabalha tudo, né? Ele trabalha a postura, né? Dentro de campo, fora de campo, né? Trabalha o comportamento, trabalha tudo, porque assim, todo profissional, até o Leandro recobra da gente, responsabilidade dentro de quadra e fora de quadra. Então isso daí é importante, porque assim, às vezes você está na quadra, né? Vem com algumas coisas e dentro de quadra você tem que esquecer tudo, só focar no trabalho, né? E o importante é focar no trabalho, mas a equipe está bem focada, estamos trabalhando para que isso venha a se desenvolver cada vez mais. A iniciativa é destinada a pessoas a partir dos 12 anos de idade. As inscrições são gratuitas, o futsal, inclusive, acontece de segundas e quartas, das 8 às 10 da manhã e de terças e quintas, das 3 às 4 da tarde, aqui no ginásio Dondinho.